O candidato democrata à presidência americana, Joe Biden, apareceu nesta quarta-feira pela primeira vez junto à sua companheira de chapa, Kamala Harris. Biden prometeu reconstruir os Estados Unidos, em uma tentativa de derrotar o atual presidente Donald Trump nas eleições de novembro. Nas últimas semanas, tive o incrível privilégio de conhecer e passar muito tempo com um grupo de mulheres líderes talentosas, todas qualificadas para ser presidente. Com cada uma, mais eu aprendia sobre elas, quanto mais conversava com elas, mais impressionado ficava, embora já as conhecesse. Quero agradecer a cada uma delas por fazer parte desse processo. Estou ansioso para trabalhar com elas enquanto reconstruímos este país assim que formos eleitos, se Deus quiser. Kamala afirmou que o país clama por uma liderança. A má gestão da pandemia pelo presidente nos lançou na pior crise econômica desde a Grande Depressão e estamos enfrentando um ajuste de contas moral com o racismo e a injustiça sistêmica, que trouxe uma nova coalizão de consciência às ruas de nosso país, exigindo mudanças. A América clama por liderança. Na terça-feira, Biden, que lidera as pesquisas de opinião, anunciou Kamala, senadora negra que representa a Califórnia, como sua companheira na disputa contra o presidente Trump, uma decisão qualificada como histórica. A América clama por liderança.